Meus queridos, meus abençoados, pensei que não tava gravando, mas tá. Deixa eu trazer uma receitinha de berinjela empanada, que fica uma delícia, gente. Meu negócio não tá segurando aqui. Tudo bem com os meus corações de Jesus? Então, aqui, deixa eu descer aqui, né, mas vamos ao que nos interessa. Nossa, ontem eu falei mais ou menos da minha berinjela, mas o que eu faço? Eu descasco a berinjela, parto ela ao meio e corto elas mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Aqui já tá na água que eu coloco um pouquinho de sal com vinagre, pra ela não escurecer rapidamente. Aqui, eu fiz um tempero. Coloquei uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de rosca, um pouco mais de uma xícara de farinha de rosca. Uma colher de sobremesa de pó royal. E uma colher também de amazena. E aqui, eu faço essa mistura, como vocês estão vendo, já tá um pouco misturada. Ali já está o meu óleo esquentando. E já tá comprado com os papéis. Toalha, guardanáfio, né, pode ser. E vamos empanar essas berinjelas. Elas ficam assim muito, muito, muito crocantes. Aqui eu bati dois ovos, um pouquinho de água, pus um temperinho pra dar um tchanzinho, pus mais um pouquinho de sal, porque geralmente aqui não pega muito. Olha, ali você vai passando a berinjela nesse ovo e passando, empanando. Por que que eu fiz esse tempero? Porque o pó royal, ela vai deixar a berinjela, banana empanada, bem crocante, bem gostosa. E dá um saborzinho muito bom. Eu aproveitando esse embalo, vou estar empanando umas bananinhas pra mim comer com o meu almoço, porque é uma delícia. Aqui tá umas bananas, bananinha. Eu ia fazer um bolo de banana, mas eu vou deixar pra mais final de semana. Vou fazer três bananas. Isso mesmo. Então, meus abençoados, Não quero esticar muito esse vídeo, mas já vou estar aqui dando uma secadinha com pano de prato pra tirar o excesso da água. Molhando no ovo. Pegando. Pegando com o pegador, né? Aqui, ó. Vou colocar umas duas, três. Começar. Olha que beleza, gente. Isso aqui não precisa nem mistura. Nem mistura. Tem um... Tem gente que fala, ah, vai pegar berinjela, ah, eca. Gente, você não sabe o que é a natureza, coisa boa. Sabe? Muito bom. Tem muitas coisas que eu posso fazer com berinjela, gente. Berinjela tem... Lasanha de berinjela. Tem berinjela ao molho, refogada, frita, na assada no forno. Essa mesmo pode estar indo no forno. Mas como ela não fica muito engordada... Engur... 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 Engurada. Eita, difícil minha linguagem. Então, eu faço no óleo, porque não é uma coisa tão gordureita, né? Entendeu? Ela fica gostosa, ela fica deliciosa. E, de repente, um dia, a gente não tem nem uma misturinha. Isso aqui é tudo de bom. É falta de costume. Agora, eu vou levar aqui no óleo, já está em uma temperatura boa. Já está em uma temperatura boa. Quero que Deus me prepare um... Um pé... Como é que chama? Um tripé, é. Um tripé para mim estar trazendo, assim, um pouquinho mais perto do fogão. Porque eu tenho aquele negocinho que cola no vidro. Mas não... Não dá. É ruim para virar. Sabe? Mas Deus vai preparar para mim. Olha. Hum... Gente... Quero fazer esse vídeo rapidão para não ficar... Para não ficar longo, viu, meu povo? Porque não dá vídeo muito longo, né? Não dá. Né, meus abençoados, por Deus? Aqui vou estar também já preparando a banana. Qualquer dia desse, sabe o que eu vou fazer? Bife de casca de banana. Eita! Essa é boa, hein? Bife... A melanesa, na verdade... Com casca de banana. É uma delícia. Não há quem diga que é de banana. Eu vou fazer... Vou falar até baixinho para ninguém escutar aqui da minha casa. Eu vou fazer e quero ver se marido e filho vai reclamar. Vão pensar que é bife. Sabe que bife? Maminha. Tirada da maminha. Eita, delícia, gente. Essas cascas aqui, ó. Estaria ideal, ó. Ideal, ó. Mas acontece que... Para hoje já não vai dar muito certo, não. Eu estou meio enrolada aqui. Eu estou meio enrolada com faxina. Estou meio enrolada com as coisinhas aqui. Hoje de manhã já me atrapalhei um pouco. Mas se vou fazer e vai comer. Você não vê. Você não vê. Olha. Que belezura, gente. Que belezura. Que belezura. Tirei só umas duas aqui para debustar, ó, gente. Olha. Está crocante, ó. Ó. Crocantinho. Mas está quente, né? Para me debustar. Vou queimar minha língua se eu for debustar agora. Mas só para mostrar para vocês como que ela fica, ó. Maravilhosa. E a banana nem se fala, né? Vai ficar divina. Então fica aí, meu povo de Deus, para não ficar longo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Assim querendo, ó meu Deus e o seu Deus.